A seguir, recordação musical Vamos recordar uma música que fez sucesso no ano de 1956 Com Calbi Peixoto, Conceição Conceição E agora darei um milhão Para ser outra vez Conceição E agora darei um milhão Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu Pois hoje o seu nome mudou E estranhos caminhos pisou Só eu sei Que tentando a subida desceu E agora darei um milhão Para ser outra vez Conceição Até a próxima semana Com mais uma recordação musical E agora darei um milhão E aí A CIDADE NO BRASIL